Como que é seu nome? Geraldo Ae pessoal, to aqui com o Geraldo aqui O Pará O Pará, que é o meu nome de Ciba aqui? Santa Maria das Barreiras Geraldo é o proprietário dessa fazenda aqui Comprou 5 maquininhas da Zamp Tá gostando das maquininhas Geraldo? Top, muito boa Essa maquininha da Zamp Uma coisa que eu acho que vocês devem falar para quem compra A qualidade do farelo é muito melhor do que qualquer farelo De qualquer multinacional, né? É um farelo que não usa química para tirar o óleo Então a gente tem um farelo mais gordo, né? Você acha que o seu gado teve alguma diferença quando você começou a tratar? O zootecnista esses dias me perguntou o que que eu estava aplicando no gado Foi lá perguntar para o povo se nós estávamos fazendo alguma coisa escondida Estava fazendo alguma coisa escondida Eu falei, não, tá aí, pode procurar aí Eu acredito que aqui com o grão úmido que nós fizemos esse ano E esse farelo de soja gordo, que ele é mais gordo, né? Não tem, não usa química nele O gado teve um ganho de peso que... Como bastante o gado Até o zootecnista assustou Nossa Você já está com quanto tempo sabe que você começou a primeira maquininha já? Desde o primeiro dia que deu confinamento desse ano, desde junho De junho pra cá você já viu diferença no gado? Muito, muito, muito O zootecnista é prova disso Ele gostou demais E sem contar outra coisa, né? Hoje você vai numa fábrica para carregar um farelo Você pega dois, três dias de fila E... Você pode demorar até uma semana para chegar um farelo E se faltar um farelo na dieta E o gado sente, né? Ficar toda hora... O gado sente, né? Ficar toda hora mudando dieta e tal Então... Aqui depois que eu estou com a máquina minha Nunca faltou farelo mais Você está com quantos gados aqui tratando com o farelo da Zamp? Aqui está com nove mil bois Nós já matamos sete mil bois esse ano e já recusamos Estamos com nove mil bois É para matar dezesseis mil bois aqui até dezembro Total, né? Aí está vendo aí, pessoal Quem tem experiência que já está com a marquinha da Zamp está falando aqui Venham vocês também para a Zamp Para vocês verem que o negócio aqui... Sistema é bruto Falou, Geraldo! Obrigado! E aí